Estudantes de uma escola de Erechim demonstraram a importância dos antepassados através de uma exposição dos trabalhos que desenvolveram em sala de aula. Acompanhe. A história nos permite viajar para diferentes períodos da vida humana até o presente. Entender como nossas culturas se formaram muda a forma como compreendemos nosso presente. Eles estão mais felizes, até as fotos, as imagens deles. Eu sou negro, eu sou índio, porque meu povo foi trabalhador. Então agora eu gosto de me declarar pardo, preto, eu sei de onde eu vim. A mostra é o resultado final dos trabalhos que os estudantes desenvolveram em sala de aula. A iniciativa da escola pode ser acompanhada por toda a comunidade. Fazendo os trabalhos, pesquisando e querendo conhecer. Hoje ele se autodeclara já com consciência do que é mesmo, o que é pertencer à etnia branca, à etnia preta, parda ou indígena. O que ele for, ele sabe com consciência se autodefinir. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto